O que é a instituição? O que é a instituição? Tudo que lá era tudo pago, dormidas e comidas, mas os aviões, levámos 50 músicos, o avião tinha que se pagar e nós tínhamos o dinheirinho todo para irmos e voltarmos e assim foi e ocorreu tudo bem. A nossa política não era, como agora neste momento a banda, uma política de qualidade. Nós tínhamos uma política mais virada para o popular, para apresentar a estourada, as exposições, enfim, alguns concertos. E havia mil eúdos moços na altura que entendiam que isto devia seguir um outro rumo, o rumo da qualidade. E então eu, ficou difícil que me fui embora, mas porque não havia quem quisesse, mas entretanto estes jovens que estão hoje à frente tomaram conta e conseguiram efetivamente tentar fazer essa qualidade. No meu tempo era um pouco, também não quer dizer que não tínhamos qualidade, era de uma qualidade na mesma, mas pronto, era um pouco diferente, porque a nossa orientação era outra. Mas, de qualquer forma, foi um período muito engraçado que eu tive na minha vida, com os problemas todos que há, com as discussões, e foi muito interessante e, como lhe digo, fiquei ligado. Eu ainda hoje estou a apresentar a Assembleia Geral, porque na altura foi uma condição que me puseram, se vai-se embora, mas tenho que ficar ligado, fico a apresentar a Assembleia Geral. E então, até hoje, continuo, as direções vêm vindo e eu vou sempre apresentar a Assembleia Geral e, pronto, não me importo colaborar com a sociedade, não é mesmo como colaborava antes. Menos, não é, porque já não sou do Executivo, mas, de qualquer forma, quando estes precisam, estou sempre à disposição.